Ação santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre será. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, bem-vinda, queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando a nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus e hoje queremos rezar por todas as nossas famílias. Iniciemos traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos sobre nós o Espírito Santo de Deus, rezando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora vamos ouvir a Palavra de Deus, mas antes disso, preparemos o nosso coração, rezando. Meu Senhor, na misericórdia e bondade de vosso sacratíssimo coração, enviai o vosso Santo Espírito para que eu compreenda e acolha esta santa palavra. Fazei, ó Senhor, que pela leitura das Escrituras, os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça, e todos consigamos a vida eterna. Amém. Hoje vamos meditar juntos sobre a Palavra que está no Salmo 103, versículos 17 e 18. Dizem assim, Queridos irmãos e irmãs, Neste primeiro dia de nossa novena, Elevemos ao Senhor, Deus da vida, A nossa prece em favor de nossas famílias. Rezemos pelos nossos pais, Pelos nossos filhos, Pelas crianças, adolescentes, jovens, Pelos idosos. Enfim, O desejo que brota do nosso coração é de que a misericórdia infinita do Senhor alcance todos os nossos familiares por quem rezamos. E é crendo nesta palavra que acabamos de ouvir que elevamos também ao sagrado coração de Jesus o nosso clamor. Que a bênção do Senhor desça copiosamente sobre a sua família, sobre a sua casa. Que todos os problemas sejam solucionados e que sua família encontre em Deus a segurança e a paz. Rezemos uma prece sobre esta palavra bendita. Ó coração amável de Jesus, Coração puríssimo e santíssimo, Todo cheio de amor, Coração onde reinam todas as perfeições e virtudes. Vós mereceis o amor de todos os corações. Vós mereceis o amor de todos os corações. Destruí no meu coração Todas as afeições Que me impedem de ser todo vós. Eu vos amo, ó meu Jesus, E não quero amar senão a vós. Repita comigo três vezes neste primeiro dia esta prece. Jesus, Pela bondade e poder do vosso sagrado coração, Suplico-vos que aumenteis a minha fé e abençoeis minha família. Jesus, Pela bondade e poder do vosso sagrado coração, Mumittel que aumenteis a minha fé e abençoeis minha família. Jesus, Pela bondade e poder do vosso sagrado coração, Suplico-vos que aumenteis a minha fé e abençoeis minha família. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Eis que bato, busco e peço, que possais ouvir minhas humildes e sinceras preces. Vós que também dissestes, vinde a mim vós todos que estáis cansados e abatidos, com o peso de vosso fardo, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e eu sou manso e humilde de coração. Eu vos peço humildemente, ajudai-me a carregar com sabedoria meus fardos, dai-me o descanso e o bálsamo do vosso espírito, e moldai meu coração ao vosso coração, pois confio em vós. Para tanto, nesta santa novena, entrego-me e consagro-me ao vosso sagrado coração. Entrego minha vida, minhas ações, dores e sofrimentos, para que eu utilize todo o meu ser para honrar, amar e glorificar a vós, Senhor. Renuncio a tudo o que vos desagrada, para que sejais vós o guardião de minha vida, a segurança de minha salvação, o remédio para minhas fraquezas e inconstâncias, a solução aos erros de minha história e o refúgio seguro que necessito agora e na hora da minha morte. Sejais vós, ó coração de bondade, meu poderoso intercessor, diante do Divino Pai Eterno, e livrai-me de todas as maldades deste mundo. Me abandono em vós, ó coração de amor, com inteira confiança, de que nunca me abandonareis, de que nunca estareis só nesta vida. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia, e fazei de mim o que quiserdes. Por isso mesmo, eu vos peço, sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Vamos rezar ainda ao Senhor, Divino Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em seu sacratíssimo coração, eu quero vos agradecer pela minha vida. Obrigado por tudo que me destes e por tudo que eu sou. Obrigado por este dia e pelos dias que virão. Obrigado pelos anjos que colocastes em meu caminho. Obrigado pela vida que me concedestes, pelas graças já alcançadas e pela vossa divina providência e proteção. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, realizai em mim vossa santa vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E com certeza, meu irmão, minha irmã, você já tem aí ao seu lado o seu copo com água, mas antes da bênção, quero lhe fazer um convite. Faça parte da nossa família de amor. Ajude-nos a continuar evangelizando nossas famílias. Ligue para nós, telefone 62-3506-9800 ou mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp com este mesmo número. Você também pode acessar o nosso portal paieterno.com e é graças à sua generosa ajuda que continuamos evangelizando nossas famílias. E aqui a nossa gratidão a você que já faz parte de nossa família. Invoquemos sobre nós e sobre a água que nós apresentamos a bênção do Pai Eterno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Pai Eterno, Deus de amor e fonte de toda a bênção, a água que vossos filhos e filhas vos apresentam nesta santa novena. E que a vossa bênção desça copiosamente também sobre todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.